Tudo bem com vocês? Então, gente, andei meio assumida aqui, né, mas voltei. Então, gente, o vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí no título, né, tá fazendo aqui uma nutrição, também vou tá falando aqui do produtinho, né, tá testando aqui hoje a linha C da Bai Raiza, né, babosa, aqui no meu cabelo, então pra começar a testar esses produtinhos, como eu não encontrei a máscara, gente, só encontrei o shampoo, condicionador e o creme de pentear. Então, eu vou tá fazendo aqui uma hidratação bem bacana no meu cabelo, vou tá fazendo aqui uma nutrição, né, tá nutriendo o meu cabelo. De maneira que eu tô usando muito, tô fazendo muita nutrição no meu cabelo, meu cabelo tá bastante ressecado, então tá fazendo muita nutrição e tá, eu tô vendo muita diferença no meu cabelo. Então, hoje eu vou tá testando aqui o receio de nutrição, vou tá ensinando pra vocês como eu faço, né, Então, gente, se você já gosta desse tipo de vídeo, você já começa dando seu like aí pra mim, se inscreve se você não é inscrito, tá, aperta esse botãozinho vermelho aí embaixo, e também ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que eu posto, né, pra assim que eu puxar algum vídeo, o YouTube lá e te notificar. Então, gente, vamos lá, esse dia vai ser um dia bem produtivo, né, espero, vou tá fazendo aqui, né, no meu cabelo, também vou tá mostrando um pouco do meu dia a dia, o que eu vou tá fazendo aqui. Então, gente, espero que vocês gostem, tá bom? Então, simbora comigo! Então, gente, pra tá fazendo essa receitinha de nutrição, né, vai ser uma nutrição bem power mesmo, a gente vai tá usando creme de leite, tá bom? Tá usando creme de leite. Também vamos tá usando mel, da de abelha. E vamos tá usando azeite, eu coloquei nesse potinho aqui, azeite de oliva, né, também óleo de coco. E também vamos tá usando canela em pó. A canela em pó, ela é muito boa, gente, pra estimular também o crescimento do cabelo, tá bom? Então, eu vou tá usando essa máscara aqui, ó, da origem, que ela promete restauração tensa, ela contém queratina vegetal e também ela é liberada, gente, ó, e vegana. Então, eu vou tá usando ela, ó. Então, eu vou tá fazendo aqui, né, colocando aqui e vou tá mostrando pra vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí E aí Então, gente, já passei, já coloquei meu toquinho aqui de terça, tô linda, né? Vocês têm uma toca dessa, gente? Tô arrasando, né? Então, agora eu vou só esperar só 30 minutinhos e depois eu vou enxergar e tá fazendo a finalização aqui, tá bom? Então, fica aí! Então, gente, já vim aqui, já voltei, né? Com o cabelo já lavado, já condicionei ele, né? Tirei a hidratação e passei o condicionador. E até agora, as minhas expectativas já são muito boas porque eu pensei que o cabelo tá muito macio. Como ele promete hidratar e fazer aquela meditação, o cabelo tá bem, ó. E até definiu, ó. Então, eu agora vou pentear e vou fazer a finalização com o creme. Vou pentear da By Raiza Babosa. T Bean E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E eu gostei Pelo menos a experiência comigo foi maravilhosa Então gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito, você se inscreve Para me ajudar Ativa as notificações Para você não perder nenhum vídeo que eu posto Curte, comenta Compartilha para as amigas E é isso gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo